A Semana da Criança, o Inmetro e a Receita Federal estão de olho nos brinquedos que podem prejudicar a saúde dos pequenos. A Operação Brinquedo Perigoso, realizado nesta terça-feira, quer mostrar a importância de comprar produtos que sejam importados regularmente e que atendam às normas técnicas. Os brinquedos sem a certificação do Inmetro serão apreendidos.